Hoje, chegamos à 32ª edição do Prêmio Shell de Teatro, porque acreditamos na vitalidade da arte. Considerada uma das maiores e mais tradicionais homenagens da cena teatral brasileira, o prêmio é fruto de uma retrospectiva dos maiores destaques da dramaturgia nacional. Como não poderia deixar de ser, a festa do Prêmio Shell de Teatro foi marcada por uma palavra de ordem, resistência. Vocês estarem cobrindo esse evento é fundamental, porque estamos num momento que eu não acho que é de resistência, eu acho que é de reinvenção, temos que criar uma outra coisa. Há uma ameaça de mordaça, de impedimento de manifestação, e esse momento em que o ator realmente é premiado, ele se coloca num nível mais público e recebe um reconhecimento pelo trabalho, eu acho isso muito importante. Isso nos dá um pouco mais de força, de voz, para nós continuarmos a resistir contra essa opressão galopante que vem por aí. É exatamente por isso que a gente faz questão de estar aqui, isso é uma marca de que nós precisamos, a classe artística agora, nos unirmos para fazer com que a nossa cultura seja séria, não seja só um pum de palhaço, seja realmente uma coisa encarada, porque cultura gera emprego, gera informação, gera educação. A gente não pode, de nenhuma maneira, deixar que a população brasileira pense que a cultura é uma palhaçada. Mas a noite não foi só de protestos. O Prêmio Shell de teatro contempla nove categorias. Iluminação, figurino, música, cenário, inovação, dramaturgia, direção, ator e atriz. Uma noite como essa, dedicada ao teatro, às pessoas que trabalham em teatro, aos atores, aos diretores, aos técnicos, é uma noite deliciosa, de celebração, é muito bem-vindo para a gente. Eu acho que é um prêmio que a gente fica feliz de estar sendo dedicado e a gente fica feliz porque o Shell é realmente um prêmio muito importante em São Paulo. Eu estou com 62 anos de palco, 83 de vida. Eu acho que ser indicado agora é um feito. Eu estou muito grato pela indicação, já estou muito satisfeito com isso. E um dos momentos mais emocionantes da festa foi o discurso da grande homenageada dessa edição, a dramaturga Maria Adelaide Amaral. No último ano, Maria Adelaide foi eleita para integrar a Academia Paulista de Letras, onde toma posse daqui a dois dias. Maria Adelaide Amaral, por favor, venha receber o nosso abraço e sentir um pouco da nossa admiração por tudo o que o seu patrimônio cultural. Os tempos estão muito difíceis, mas já estiveram piores. Quem é da minha geração aqui, quem escreveu sobre a ditadura militar, sabe a barra que nós atravessamos, sabe como era difícil, sabe que nós resistimos e nós resistiremos. Nós resistiremos, porque nós temos a vocação e a paixão. Nós nos amamos, nós nos preocupamos, nós somos solidários, nós somos humanos. E eles, eu não vou nem dizer o que eles são. Como diz o Luiz Miranda, mais do que nunca, nós precisamos de patrocínio. Porque não há a menor condição de continuar assim e de ter um governo que vira as portas para a cultura e ainda se orgulhar disso. Então, eu queria dizer o seguinte. Obrigada, obrigada a todos vocês por insistirem e por resistirem. É isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. 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 Obrigada.